A menininha tá aqui! Aí, menininha! Aqui, aqui, atrás, atrás, atrás! Desafio games... Aí, a menininha tá aqui no mesmo lobby... Aqui, ó. Lobby não, no mesmo partida. Meu balãozinho é laranja. Sabe que cor, menininha? Aí, fico. Por mesmo... A... A-M-O-E-B-A Amoeba A massinha de brincar é massa. Fica da puta, Raki! Mata fundinho, macou, amor! Raki! Ele vai ter que matar fundinho, caralho! É por ele! Um hack xinga no outro. Ai, eu sou hack xinga. Ai, eu sou hack xinga. Onde esse mapa... onde esse mundo vai chegar? Matei um cara. Você está em que lobby? Um 10. Um 10? Está tudo 5. Entrei no Skybox. Na hora que você falou, matei um cara, o cara... daí... Ah, pois era ele que matou. Eu vou no lugar do escape. O escape nem compensou, eu sou um noob. Pronto, agora eu vou para... Estou vendo um ilha do lado da arena. Vamos matar todo mundo. Vamos fazer tipo, indo todo mundo para a ilha do lado. Calma aí. Tio? Espera aí. Vamos fazer todo mundo indo para a ilha de... Vamos todo mundo para as ilhas dos outros. Deixa eu ver... O Maurício dá aquele carinha ali... Não estou vendo... ele está com uma machadinha na mão. O quê? Ele está olhando para mim... ele está com um arco na mão... ele está com uma machadinha. Alguém está... Alguém está... Ele está segurando o shift. Estou com um arco na mão. Estou vendo um cara... ele está com a flecha... Ah, eu vou ser eu... 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 foi mal... foi mal... eu ia te matar. Não sei por que agora... quando tem alguém que sobra nasceu e se mata. Estou viciado jogando GTA. Você joga GTA? Eu sempre. E MTA? E aí? Eu vou instalar depois. Eu tenho MTA. Faço vídeo de MTA. Sempre arrependo mais. Vamos para a ilha dos do outro ali... calma aí. A menina está do nosso lado... ela não está do nosso lado não. Olha... Vamos para ele... vamos para ele... esse cara que está do lado da minha... Eu estava fazendo... Um só o tempo... Estou... Bota esse bloco... esses blocos são bugados. O quê? Para aí... esses blocos que você usa... esses meio blocos... eles são bugados. Por quê? Tem hora que você bota ele... tipo o som... depois aparece... você cai. Que susto, mano. Olha o cara ali. Então... Desafio, vai morrer. Ah, caí! Caí! Caiu como? Sei lá, eu sei que eu caí, mano. Ah, era... é Bia ali, ó. Eu sou bizarro. Eu não quero outra pessoa. Hã? O nome... é o seu main original, hein? Original. É muito simples, aí. Só você comprar... e pegar o código. Sabe quem nós ia tentar matar? Era Bia, é. Vai, dá a volta, dá a volta. Vai pegando todas as ilhas. Ah, pois, eu vou ter um cara do lado dela. Vou buscá-lo. Quanto custa o barilho original? R$65,00 por aí. E? Na central... Na central Q é R$65,00. R$65,00? Aham, central Q. Vamos lá, tu senta lá, tem mais na original. É mais barato. Beleza. Tem plane algum aqui. Não dá pra comprar pelo cartão? Poxa, quem mais joga ação? Só de crédito ou débito? Quem mais joga ação? Entendi, débito. É só com cartão de crédito ou débito? Tanto faz. Vamos jogar? Pode ser cartão de débito? Deixa eu terminar essa partida. Procure mata-mata sem limite. Você bota BR, Procure mata-mata sem limite. É mais. Eu vou... Marciar a música do Mussoumano. Isso aqui é GTA. Você joga a MTA também? Não, eu vou estar lá. Porque eu esqueci. Tem vezes que quando você está, os dois não tem só, eles ficam bugando. Eu entro no servidor aí, aí eu sou quicada. Porque eu uso o meu nome, que é SubZeroVitro, que é o mesmo do Mindset. Aí tem que botar no deadline. Eu estou no kit pvp2, para quem quiser saber. O quê? Eu estou no kit pvp2. Eu não gosto de kit pvp2. Vamos todo mundo jogar um splath? No splag? Não, eu estou no geral no kit pvp2. Só tem quatro pessoas. Eu não gosto do kit pvp2, que gasta muito dinheiro. Só tem quatro pessoas. Agora comigo cinco. Vamos no splag? Esclag? Eu vou entrar na primeira. Eu não tenho ninguém para entrar. Eu entrei no primeiro. Dragão escape. Fugiu do dragão. Fugiu do dragão. Eu entrei no dragão escape também. Eu vou tirar esse bloco que está aqui. Eu não tenho confiado. Eu não tenho confiado. Eu não tenho confiado.